É uma extensa área de desmatamento que foi encontrada lá no município de Morrinhos, numa área conhecida como região de Contendas. A polícia, junto com fiscais da Secretaria do Bem Ambiente, eles chegaram aí até esse local depois de uma denúncia, informando que o doro dessa fazenda estaria se desmatando ali uma área, inclusive com várias árvores nativas, como Angico, Aroeira, causando um dano ambiental. As equipes se deslocaram lá pelo local, usaram um drone para fazer o levantamento dessa área e constataram, confirmaram ali uma extensa área de desmatamento. Inclusive, o drone flagrou também lascas de madeiras que seriam vendidas aí de forma irregular, viu, Manu? O dono dessa fazenda já foi identificado e deve ser indiciado nos próximos dias por esse crime aí de desmatamento de área e espécies nativas. A pena pode chegar até sete anos de prisão. A polícia ainda aguarda o resultado do laudo pericial para ver se não existem outros crimes relacionados aí a essa propriedade.